Algumas explicações sobre alguns setores, como eu falei para vocês diante do curso de eletrônica, sempre tem que explicar a função de alguns componentes. Já havia apresentado a defletora em outros momentos, diante do seu formato, fora do tubo do cinescópio, né? Da placa aqui do cinescópio, onde essa defletora tem a função de abrir os raios horizontais e os verticais, tá ok? Então a abertura horizontal sempre vai no ângulo vertical e o vertical abre no ângulo horizontal. Então o vertical fica atravessado e a abertura é assim. E o horizontal fica nesse sentido, mas é a abertura horizontal, certo? Diante dessa conflicção aqui, vocês vão ver que a defletora é uma bobina, certo? E toda bobina tem uma medida ômica, ela possui uma linha ômica. Então a bobina defletora da parte do vertical diferencia da parte horizontal. Eu irei demonstrar para vocês, através de algumas medidas, qual é o valor certo da bobina ômica. Não o valor preciso, mas o valor certo, em diferença de uma bobina para a outra. Como é uma bobina, certo? Então a linha ômica da bobina não são tão altas. Eu aqui vou apresentar a medida da linha ômica da horizontal e da vertical. E vocês vão ver a diferença. Temos uma baixa resistência, 2.6 ohms, tá ok? Ali a leitura é representada diante da linha ômica, tá ok? Vamos agora passar para a próxima aqui. Aí depois eu falo quem é quem aqui. Aqui eu tenho 14 ohms. Representando a maior resistência, representa a linha vertical. Então sempre que vocês forem aferir uma bobina defletora, na realidade vocês vão observando sempre que a defletora da parte vertical vai ter uma linha ômica superior à etapa horizontal. Certo? Então temos aí a diferença entre as duas. Então essa de menor resistência, 2.6 a 2.7, basicamente, é a horizontal e a outra que deu 14 ohms é a vertical. Passaremos agora para os próximos passos, onde irei demonstrar a parte horizontal. Então, então, então,